Eu odeio os meus pais, odeio a forma que eles falam, a forma que eles conversam, que eles resolvem o problema, eles não escutam. Tudo eles colocam uma dificuldade pra mim. Se você tem esse sentimento, pega um papel e uma caneta e vem comigo. O exercício de hoje é exatamente pra você que tem um sentimento extremamente formado sobre o seu pai e a sua mãe. Primeiro, quero dizer que muitas das vezes, quando um pai ou uma mãe, eles projetam muitos sentimentos árduos dentro do nosso coração, a gente acaba colocando muita expectativa neles, né? Mas esse exercício de hoje, nós vamos buscar identificar dentro de nós mesmos quais defeitos e qualidades dos nossos pais a gente se parece. Porque é fácil falar que nosso pai é mentiroso, mas será que a gente também não é? É fácil falar que a minha mãe é muito estressada, mas será que a gente também não é? Ai, porque o meu pai, o meu pai, ele não consegue dialogar, mas será que você consegue? Então, esse exercício é exatamente pra nós identificarmos esses pontos em nós mesmos. Vamos lá? Primeiro, vamos escolher qual dos dois começar. Vamos começar com a mãe? A mãe primeiro, né? Ah, mulheres primeiro, damas primeiro. Vamos lá. Escreva o nome da sua mãe. E aí nós vamos colocar embaixo do nome dela. Defeitos e qualidades. E passa um tracinho no meio. Vamos colocar dez pontinhos. E aí agora, você vai anotar os dez maiores e piores defeitos que você vê na sua mãe. Você olha pra ela e você vê, você identifica. Vou falar alguns aqui, alguns defeitos pra ajudar vocês nesse processo, que a mente fica um pouco travada, pra ajudar vocês a identificarem esses defeitos. Vamos lá? Teimosa, agressiva, procrastinadora, desequilibrada, interesseira, desbilhoteira, arrogante, preconceituosa, cruel, exigente, egoísta, mentirosa, autoritária, covarde, desbocada, malvada, chata, avarenta, negligente, irresponsável, inflexível, apática, antipática, atrevida, possessiva, intolerante, desorganizada, dissimulada, distraída, falsa, desmotivada, irritadiça, grossa, hipócrita, desleal, desonesta, preguiçosa, gananciosa, mal-humorada, superficial e manipuladora. Falei 41 defeitos aqui pra você achar 10 na sua mãe. Agora, fazendo aí, vocês vão pausando o vídeo e vai fazendo, vou fazendo direto aqui. Nós vamos fazer as qualidades, né? Vamos ver se vocês precisarem de ajuda, eu também vou dar algumas qualidades aqui, apesar de que com os defeitos a gente já consegue, né, identificar algumas coisas que a nossa mãe tem. Mas eu vou falar aqui pra ajudar vocês. Ela é confiável, criativa, tolerante, amorosa, sincera, focada, extrovertida, disciplinada, flexível, honesta, honra, ela é uma pessoa de honra, ela é grata, ela é humilde, valente, otimista, determinada, pontual, persistente, prudente, resiliente, calma, madura, observadora, ponderada, respeitosa, altruísta, zeladora, organizada, compreensiva, positiva, responsável, boa ouvinte, é leal, independente, ambiciosa, sensibilidade, apesar de que a ambição aqui é propositiva, tá, gente? Ela é sensível, ela é meiga, agilidade, praticidade e assertiva. Foram mais 41 qualidades aqui pra você encontrar, pra colocar na sua mãe. Então, colocando 10 defeitos e 10 qualidades na sua mãe, nós vamos repetir o processo, mas agora com o nosso pai. Detalhe, se você não tem pai e não tem mãe, nós vamos colocar que a gente criou, tá? Quem mais teve impacto na sua vida, na sua adolescência, que faz parte de você, que é responsável por você, que foi responsável por você durante muito tempo. Se foi o seu vô, se foi a sua avó, né? Se foi o seu tio, se foi a sua tia. Mas, mesmo você não tendo morado com a sua mãe e com o seu pai, é importante fazer o exercício, pra você, pelo menos, entender o que você vê deles, porque esse exercício fala muito sobre o que você vê do outro, tá bom? Agora nós vamos repetir o processo com o seu pai. Coloca aí o nome do seu pai. Defeitos, passa o tracinho, qualidades, coloca 10 pontos e você vai repetir esse processo. Eu já deixei no começo do vídeo aí uma dica com 41 defeitos e 41 qualidades que você pode estar escolhendo pra colocar do seu pai e da sua mãe. E agora, por último, a gente vai colocar o seu nome. Coloca o seu nome e aí você coloca 10 defeitos, passa um tracinho, coloca as 10 qualidades. Porém, sobretudo, entretanto, você não vai voltar nas 46 dicas que eu dei sobre defeitos e qualidades. Você vai voltar para os seus pais e dentro dos defeitos do seu pai e da sua mãe, você tem que identificar quais defeitos você tem em comum com eles. Então, os seus 10 defeitos vão ser buscados dentro dos defeitos do seu pai e da sua mãe. E as suas qualidades, o mesmo, você vai olhar para as qualidades da sua mãe, olhar para as qualidades do seu pai e vai colocar na sua lista de qualidades. Esse exercício é excelente para a gente entender que o nosso pai e a nossa mãe não são perfeitos, tem defeitos e tem qualidades, os dois. E que nós, automaticamente, respingamos isso na nossa vida. E muitas das vezes, a gente vê no outro o que está dentro da gente. Então, às vezes, a gente é uma pessoa muito estressada e a gente olha para o outro com um olhar de estresse. E a gente acha que o outro é estressado também por uma mínima reação ou algo do tipo. Mas, na verdade, esse problema é interno comigo mesmo. Olhar para o outro com um olhar de julgamento, com um olhar de maldade, com um olhar... Muitas das vezes, é o nosso sentimento que está precisando de cura e a gente vê isso no outro. Não que o nosso pai e a nossa mãe não possam ter defeitos e realmente terem aqueles defeitos. Mas é importante a gente analisar se aqueles defeitos não estão impactando eu e o meu ser ao ponto de se tornar um defeito meu também. E se aquela qualidade está sendo valorizada, se aquela qualidade está sendo falada, está sendo pontuada, está sendo cultivada. E se aquela qualidade também não está impactando na sua qualidade. Ou também se a qualidade do seu pai e da sua mãe não está se tornando um defeito seu. Ou um defeito do seu pai e da sua mãe acabar se tornando uma qualidade sua. Então, é muito legal esse exercício. Por quê? Porque a gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe e consegue entender que algo deles tem em mim também. Então, esse exercício é para você identificar quais são esses defeitos e essas qualidades que estão te impactando e que estão fazendo o seu caráter, formando sua personalidade, fazendo você entender quem é você e para onde você está indo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse exercício. Eu sempre faço isso com os meus avós que me criaram, fiz com os meus pais, identifiquei muitas coisas legais. E dali eu comecei a perceber que, uau, como eu via mais defeito em um do que a qualidade, né? Será que realmente esses defeitos existem? Será que esses defeitos não fazem parte de mim? Nossa, olha esse defeito do fulano aqui, do meu pai aqui. Eu falo, mas eu estou começando a seguir esse caminho, né? Eu vou dar um exemplo aqui, o álcool, né? Eu coloquei ali, meu velho começo, antes, ele bebia mais do que o normal hoje, ele é mais concentrado. E eu também tinha esse hábito. Pode ser considerado um defeito, porque o alcoolismo é um defeito. Então, será que eu também não estava me tornando uma? Então, é muito importante a gente colocar isso, né? E no próximo exercício, eu venho com defeitos e qualidades um pouco mais concentrado no caráter, na ética, na noção e na criação. Porque esses também são defeitos, mas eles são mais abertos para você identificar em si. No próximo exercício, eu vou trazer os exercícios de crenças limitantes, exercícios comportamentais, para a gente estar identificando cada vez mais quem somos nós, nos descobrirmos e, ó, podermos evoluir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha comigo o feedback e a resposta de vocês nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.